Fala meus surfistas, beleza? Eu sou o Thiago e hoje eu vou falar pra vocês o que eu quero fazer quando crescer, vambora, falta o vinho até aí. Bom, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de comentar a todos vocês a se inscrever no meu canal, dando um tapa aqui na minha mão, pra vocês sempre estarem assistindo de quando eu posto vídeo novo. Agora que eu tô no segundo ano, eu ouço muito essa frase, o que você quer ser quando você crescer? Nossa, eu ouço tanto essa frase, eu tô no segundo ano, é muito normal, a gente tá tento que fazer escolhas e pensar o que vai ser seu futuro. E a minha resposta é simples, eu quero comprar Google. Mas como assim? Comprar Google? As pessoas ficam surpresas, porque normalmente não é isso que você vai falar, você vai falar que você quer ser um engenheiro, você quer ser um médico, você quer ser um fotógrafo, você quer ser... Mas eu quero comprar Google. E isso daí não é um trabalho, isso daí é um objetivo, e eu acho que isso daí é mais importante do que o que você vai fazer. Mas o que você quer, aonde você quer chegar? Eu acho mais importante do que você quer fazer, do que você quer fazer da sua vida, é aonde você quer chegar com a sua vida. Eu quero ser alguém que vai ser lembrado, alguém que vai... que... meu neto, meu bisneto, meu tataraneto vai lembrar. Ah, meu tataravô, é... ele comprou a Google, ele fez alguma coisa que importe. Não quero ser mais alguém que vai passar em branco, que vai fazer alguma coisa que qualquer um pode fazer. Eu não quero ficar sentado no escritório, eu não quero ficar parado sem fazer nada, eu quero criar. Eu quero ser alguém diferente, eu quero ser alguém que você vai se lembrar. Quando alguém falar Thiago Tostes, eu quero que alguém se lembre e pense. Quando alguém falar Tostes, pode ser só isso. E eu acho que isso daí é o meu objetivo de vida, eu quero ser um criador, eu quero criar coisas, eu quero inovar, eu quero mudar a sociedade. Não existe faculdade pra isso. O que você quer ser? Eu não quero ser engenheiro, eu não quero ser médico, eu não quero ser administrador, eu não quero ser nada tradicional. Eu quero ser diferente, eu quero mudar o mundo como você conhece. Eu quero ser como o Steve Jobs e o Bill Gates, como o dono da Google. Eu quero ser o dono da Google. Mas como assim? Tipo, isso daí, você quer ser o dono da maior empresa do mundo, hoje em dia. É, eu quero... esse é o meu objetivo, o meu objetivo de vida, o objetivo quase inalcançável. Um dos objetivos mais difíceis que você consegue colocar hoje em dia. Um objetivo que será possível, que é possível, só que é quase impossível. Porque eu acho que é assim. Por que que um objetivo tem que ser fácil? Um objetivo, se ele fosse fácil, ele não seria um objetivo, não seria um desafio. Não seria alguma coisa que você tentasse buscar, alguma coisa que você tentasse inovar. Então eu acho que é isso. Criar um objetivo é criar alguma coisa que você sabe que você tá tentando puxar o seu limite. Você tá tentando ser diferente, você tá tentando ser o seu máximo. Então, comprar a Google não quer dizer que eu vou comprar a Google. Quer dizer que eu vou tentar, eu nunca vou estar satisfeito. Eu nunca vou estar satisfeito. Porque é um objetivo tão difícil, que mesmo se eu conseguir, vai ser daqui a muito, muito tempo. E até chegar lá, eu vou ter feito muito esforço. Então eu acho que é isso. Um objetivo, ele é feito pra você se desafiar. Um objetivo é feito pra que você faça um esforço. Um objetivo, se fosse fácil, por que que você criaria um objetivo? Um objetivo, então eu acho que é isso. Então, se vocês me virem um dia, sendo dono de uma empresa, criando um produto, vocês vão saber por quê. É isso, valeu, tchau. Um objetivo, então eu acho que é isso.